FIM DO CANAL Não, nem tanto, mas, calma, assiste o anúncio Ok, 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 ok Ok Roblox, não Mano, tem um rolê que eu to fazendo com o canal Que é tipo, ó, imagina um canal muito bom e bonito Tá, então esse não é o meu Porque eu to enfiando o meu canal no meio do meu Roblox Chega, chega Eu tenho que parar de bater na mesa Chega Chega de vídeo sem nenhum sentido Já falei isso uma vez e fala de novo E tá melhorando cada vez mais Então, a partir de agora, eu declaro Projeto UW Iniciado Fumaças, explosões Efeitos sonoros No que se consiste Projeto UW? Bom, eu vou juntar alguns amigos bem próximos Meus e eles vão criar canal Vocês podem estar olhando a minha box nesse momento Que tem alguns deles que já estão lá E vocês podem se inscrever lá se tiverem interesse A ideia é a seguinte Trazer vídeo com eles Engraçado Top Tapa na mesa Tapa na mesa Tapa na mesa Tapa na mesa Nós vai trazer muito bagulho Nós vai trazer sério Nós vai trazer Sério Nós vai trazer Vídeo Trollagens Tapa na mesa Matei minha mãe Com um gazelho Ela morreu Trollagens Muitas coisas Muitas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Bota um Bota um cachorro em uma bicicleta Sei lá Eu vou começar a fazer lives na TWIT Tweet, tweet, roxo, site roxo Na tela, na tela, na tela Por quê? Como prova, quando esse vídeo sair Eu vou estar em live Lives na TWIT O W Eu chorei que você tinha terminado Mano, 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 mano Vocês não estão entendendo o nível Vai ser muito... Eu não sei o que falar, vai ser muito bom Esse vídeo vai ser pequeno Porque, não sei, não é o fim do canal É uma nova fase Mas eu botei esse título porque eu sou um bosta Ah, é verdade Se esse vídeo tiver no mínimo uns Vai, só 100 100 comentários falando Tijolo Ah, por que só 100? Porque eu quero só 100 Eu posto uma foto nova no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Você pode me seguir E me deixar rico Mentira, Instagram não dá dinheiro Eu não sei nem por que eu uso aquilo Eu tenho vergonha de postar foto Pra ser sincero Segue eu no Instagram Foto com 100 comentários de tijolo Natão, você me segue no Instagram? Sigo Manda o vídeo pra 7 mil amigos Ou você vai ter A vida inteira de azar É isso, é isso, é isso, é isso Pesquisas apontam que quem não manda o vídeo pra 7 amigos Não mandam o vídeo pra 7 mil Eu sei, eu sei, eu sei É difícil de acreditar Eu sei Ô